Nesse exato momento, vamos subindo aqui, recebemos a informação de que o metrô e o trem colidiram de frente. E aí, essas são as imagens que vocês estão vendo. O senhor é o maquinista? O senhor é o maquinista? Como foi que aconteceu isso, cidadão? Não dá nem para saber, foi de repente, foi rápido. Foi de repente? Foi, foi. Não tinha sinalização nenhuma? Não, não, não. Não tinha sinalização, aqui é como... O senhor é do metrô, né? É, é. Maquinista do metrô. Vinha quantas pessoas no metrô? Não, só vinha eu e o maquinista do metrô. O maquinista está preso nas ferradas? Tá, lá que está lá. Aqui, olha aí, cidadão aqui, várias pessoas tentando ajudar, profissionais aqui do corpo de bombeiros. Já se encontram aqui, e aí, olha aí, completamente destruído. E agora, o corpo de bombeiros já está subindo aqui nas ferragens. E agora, os profissionais do SAMU já estão chegando aqui para resgatar uma das pessoas que vinham no metrô, está presa nas ferragens. A dificuldade é muito grande dos profissionais do SAMU chegarem até o local. E a gente está aqui, acompanhando toda essa movimentação, onde o trem e o metrô colidiram de frente. A informação de que o metrô estava saindo da oficina, e aí, não houve uma comunicação. Agora, como vocês podem observar, um dos maquinistas estão presos ali às ferragens. Ficou completamente destruído o metrô e o trem, que colidiram aí de frente. E agora, como vocês estão vendo, olha aqui, o homem está ali completamente, o corpo está ali preso completamente, as ferragens. E agora, como vocês podem observar, um dos maquinistas estão ali às ferragens.